Aqui no Espanhá, nós estamos indo lá para o hospital municipal Procurar os melhores enfermos para nós orarmos Amém? Para que nós venhamos a impor as nossas mãos Até lá E aí povo de Deus, ó Comando Águia Nós entramos no UPA agora há pouco Várias pessoas foram curadas Amém? Aí ó, os pastores Nós estamos em 10 Vários testemunhos de cura Agora nós estamos entrando no hospital municipal Tá bem? Aqui a gente não pode filmar A gente queria mostrar para vocês Quanto testemunho de cura Quanta gente está indo embora Problema de rim Pessoas que se acidentaram Diversos tipos de coisas aconteceram Orem por nós Amém Vamos tentar filmar um pouquinho Abraço Ele estava com o quê? Como? Ele estava com uma dor profunda aqui? É O braço e a perna Ele tem insuficiência final Amém Amém Tá com dor? Aleluia E a dor? Pergunta a dor aqui para ele Agora a dor da costa parou, velho Hein? Ele é louco A dor das costas Sarou? Sarou? Aleluia Glória a Deus Amém? Amém Amados Rapaz Esse aqui Esse aqui é o João E ele estava com dor agora A dor perto do rim Do abdômen Amém? Fígado Foi curado agora? Foi curado agora Tá doendo? Não Deus te abençoe Amém Tá bom? Tchau, tchau Irmãos Estão dentro do UPA Amém Oramos já para umas cento e Sei lá Umas cem pessoas Cento e poucas pessoas Temos muitos testemunhos de cura Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.